Uma noite maravilhosa, uma noite memorável, em que conseguimos reinaugurar a Praça Roma. Um espaço aqui muito tradicional na nossa cidade, um espaço que é localizado na área central da cidade, em frente à igreja católica, que é símbolo de fé, símbolo histórico da nossa cidade. Uma praça que primeiro ficou muito tempo interditada por conta da pandemia, e depois nós entendemos, aproveitando esse momento, eu e a vice-prefeita Ana Cláudia, que era o momento de viabilizarmos os recursos e promovermos essa reforma, tendo em vista que essa praça é palco das famílias pedrienses. E assim fizemos, e hoje estamos dando mais esse importante passo, entregando essa linda obra para a população de Pedrinhas Paulista. A gente está ao vivo, para quem é de fora, o que foi revitalizado aqui na praça? Jerônimo, essa praça passou por uma revitalização em todas as suas partes, começando, por exemplo, do piso, que ganhou um piso muito bonito, com a pedra portuguesa, que deu um aspecto muito clássico a essa praça. Toda a iluminação dela, modernizada, a reforma de todos os sanitários, aqui os banheiros, uma reforma totalmente estrutural. Aqui o espaço também com as mesas feitas, reportando a toda a arquitetura romana, com o diferencial também, que nós utilizamos alguma madeira da própria árvore de IP que existia, que eu gostaria que depois a Ana Cláudia falasse dessa ideia, que foi uma ideia dela, e ficou muito linda. Enfim, um espaço que ganha um ar novo, que ganha reforma nos boxes de alimentação, um espaço totalmente restilizado, à altura dos merecimentos da população de Pedrinhas Paulista. Antes de falar com a vice-prefeita, a praça tem um pouco dessa simbologia, né, de receber as famílias, as crianças, ainda mais depois de um período que a gente passou, todo mundo isolado, por isso que é tão importante uma noite como essa. Sem dúvida, e essa praça não tem dúvida que vai ser sim um lugar onde as famílias pedrienses, e não só de Pedrinhas, mas de toda a região, que possam vir ver essa praça. Ela que está ao lado, é aqui da futura Arena de Revenso Coliseu, essa praça que tem o nome de Praça Roma, que também tem aqui a estátua da loba, que contextualiza a história em Roma, dos irmãos Remo e Romulo. Essa loba já existia, e ela também foi totalmente restaurada, ganhou um aspecto novo, e com a inovação, que é o primeiro monumento da cidade, com a tecnologia do QR Code, onde as pessoas podem chegar e ver a história do monumento. Então, Jerôme, uma alegria muito grande. Eu só tenho que agradecer a vice-prefeita, que se empiou muito aqui nessa obra, diariamente nos ajudava muito, dando aqui o toque especial que faltava, esse toque de mulher na praça, e também todos os nossos secretários, que tanto têm nos ajudado, o secretário de obras do Remo e toda a nossa equipe. Vamos conversar então com a vice, que é parceira do Fred, está toda feliz hoje aqui, porque tem a participação igual o Fred, tem que ter um toque feminino na praça também, né? Você está feliz com a noite de hoje, deixar essa marca para a cidade de Pedrinhas Paulistas? Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Fred, de tudo que ele propõe para nós. A gente é muito aberto na conversa, nas ideias, nós os secretários, então essa praça é muito familiar, é a praça que é o ponto das famílias de Pedrinhas Paulistas. E a gente fica contente por ter tido a oportunidade de a nossa gestão ter revitalizado. E um bom gosto, a pedra portuguesa, a harmonia colonial que ela tem, e a modernidade que nós fizemos com a própria árvore que foi derrubada, que ela tinha um perigo de cair sobre o telhado, então nós tiramos a árvore e fizemos toda essa parte moderna de bistrô. Então isso é gratificante para a gente, porque onde tem madeira é tudo do IP que tinha aqui na praça. Você está dando uma cara nova para Pedrinhas, porque a revitalização é um pouco de modernizar também os lugares públicos. Exatamente, essa foi a nossa intenção, deixar com cara do que era, mas de um ar moderno, o banheiro e os bistrôs. E aí